E aí, gente, não para, sem cá, da Maitê, arranhando o tigrinho, e aí, tá gostando da festa? Ah, muito bom, matei a brava, tá ligado? Zero, zero, um do tigrinho não, zero, zero. Zero, zero? Tamo na procura do zero, um ainda. E aí, deu pra paquerar alguém? Não, não. Tá olhando pra ninguém, não? Não, porque agora, só tranquilidade, tranquilidade, paz e amor. Tá muito cedo, tá muito cedo. E aí, vai se jogar na piscina? É, quando eu estiver loucando, duvido que não, como que não se jogue com o calor do inferno. E aí, querendo aonde? CCPL. É? Então, dá uma dançada, vai, quebra. E aí, a Maitê merece esse sucesso todo? Cara, é demais, isso pra todo mundo é pouco, né, porque ela vem de comunidade, e eu acho que uma pessoa de comunidade, ela tem um talento que tá representando todas as comunidades. Comunidade, entendeu? Foi pro cusouro do meu irmão, né? É, e muitas mordem a cara, é, Maitê, fazer o quê? Tem que invejar ela, né? É, fazer o quê? Tem que invejar ela, tá se mordendo, né? É, faz muito. Onde você queria tá aqui, né? Mas, que pena que não tá, né? Só tá o merecedor. Essa aí é Maitê, né? Maitê. Joga balô. Sou fã do Filipete, manda um abraço pra ele. Joga balô, que é o César. Joga balô, que é o César.